Qual o movimento que mistura sertanejo, funk, hip-hop, música eletrônica, chapéu e Juliette? Só pode ser o Hip Roça, né rapaz? A mistura marca um novo estilo aí dentro da música sertaneja, que desde 2021, iniciado pelos meninos da Pecuária, na música de Léo e Rafael, traz uma linguagem de ostentação própria do funk para exaltar o agro. Nomes que acabaram despontando no movimento é a grandiosa Ana Castela. Ela que explodiu e mostrou aí o Hip Roça para todo o Brasil com a música Pipoco. O beijo vai te viciar A artista atualmente é a mais concorrida para se fazer feats aí na cena do sertanejo. Inclusive, ela acabou de gravar com a dupla Chitãozinho e Chororó para a trilha sonora da Globo. Ela tá fraca ou não? Em aproximadamente dois anos de carreira, a cantora Ana Castela já contabiliza diversos hits e tem diversos feats de sucesso, como a música Bombonzinho com a dupla Israel e Rodol. Esse corpo morena aí derrete na boca E também a música Roça, Roça em mim, com Zé Felipe e Luan Pereira. Roça, Roça em mim, Roça, Ro... Por falar em Luan Pereira, ele é um dos grandes nomes também do movimento, que com seu vozerão grave e enrouquecido, faz muito sucesso com as suas músicas. O seu lado influenciador também é muito forte nas redes sociais. O pessoal gosta de acompanhar Luan, ele que posta cantada, posta vídeo engraçado. Por falar em artista engraçado, divertido, a gente tem um dos nomes mais diferentes da cena. O jeito escrachado e as misturas arrojadas de sertanejo com hip hop e a voz com efeito de autotune fazem parecer que tudo é muita brincadeira. Mas, pelo contrário, a dupla, os agrobóis, eles são muito profissionais e além de excelentes cantores, são excelentes compositores. Você sabia disso? Tanto o J. Lennon como o Gabriel Vitor, a dupla que forma aí os agrobóis. Os agrobóis, né? Eles têm composição aí com Gustavo Lima, Marília Mendonça, Henrique Juliano, Lucas Lucco e, enfim... Quase todo mundo da cena do sertanejo. Inclusive, os agrobóis também têm uma música com Ana Castela que é um dos grandes sucessos aí da dupla, os agrobóis. Se liga aí na música Eu Minto. Sei que você não vai ser minha companhia de domingo... Além desses três, tem outros nomes na cena como Lé e Rafael, DJ Cris no Beat, Loubert, Bruna Viola, muitos nomes aí no estilo hip roça que, se vocês quiserem, a gente faz mais vídeos sobre este assunto aqui pra vocês, tá bom? Comenta aí, deixa o coraçãozinho pra gente e tchau, obrigado!